E no vídeo de hoje, você vai ver... E o mito que brilhou e fez 4v1 em segundos versus a equipe dos Crias. E será que tem player cheatado na CPN? No dobro esclareceu alguns boatos. E teve torcedor expulso do Corinthians na LBFF. Vamos entender o que rolou, calma. E também teve patrocinador que deixou a Laude. Contra a partida já tem outro por aí. Crias, meu parceiro que quebra recordes na CPN. Vem comigo, tudo o que aconteceu na LBFF, CPN, você encontra aqui. Lembrando, galera, que meu áudio tá um pouco ruim, então peço a compreensão de vocês. Mas a gente sempre tem que trazer o melhor aqui pra vocês, beleza? Amanhã já volta tudo normal e é isso. Bora que bora. Então a gente começa aí com as trocações da CPN do dia de sábado, né? Os Crias vão aí pra cima da noise. Olha a ilha de Monty House pegando fogo. Eu gosto disso. O Cia já começa muito bem. É o 4x3 agora, sagaz. Lá do outro lado já vai pegando o jogador. Flamengo, Medellín. No gol fruto com a B4, vem chegando. Malandragem. O Buck vai caindo. É tudo igual agora, Mito. O vai finalizando. É o 3x3. Léo, ele é trocado. O Rico também. É o 2x2 agora. O NET vem chegando. Tem uma trocação. A Duba ou Fisto tenta, vira uma, duas. A terceira é efetiva. É só o gol já agora. É sempre ele, eu não vou estar de olho no chat. Mas olha, o que está de olho é o GIA. O complexo vai caindo. O GBT vem na superzinha da K9. É a K9 vá para cima de todo mundo. JN, a K9 cai na 4ª colocação. A 8 vem segurando e olha o LD. Não foi visto, bebê. Com a equipe da Nós, agora é contra a Dólares. Tá maluco. É estratégia do BG. E olha o Fantasminha, camarada. Já vai colocando o primeiro. A troca é feita em sequência. Crias começa muito bem. Dólares vai se complicando, vai se combindo. O 6x3 se aproveitando. Zigue-zague, complexo. E o Pax é troca para cima. O Buck tem que dar o solo. A Antisocial segue na briga também. O Gost vai caindo. Olha o GIA desequilibrando também. Tem gelo. Vai conseguir risar com o ZL pelo menos um. Mas vai caindo novamente. O GIA toma na mesma proporção. O 6x por aqui na parte inferior. E com o Parabazamira. Crias pode pular no comeback. Mas o E-Kon falou que hoje não. Bora, no bro. E o E-Kon. Oi. 3 likezão para bater agora 12 mil. E dois simultâneos aqui. Mas de novo, hein. De novo, hein. É o chiclete. E olha o mito. Não dá, gente. Não dá. Ele desce e toca na cara. Meu Deus. É sorte nossa, garoto. Se pensar aqui, a sorte é o amor. Mas calma. Anteio choque pra cima. A droga é feita. É dois pra um agora. Ele tá sozinho. Olha o Nazarim. Que bola, Nazarim. Quando encaixar vai incomodar muita gente. O ligeiro vai colocando o segundo. Olha esse garoto que choque é brincadeira. É uma barbaridade. O ruxadão do Olímpico tá sendo efetivo. Olha o que esse garoto briga. Vem jogando o Gil. Ele é drogado. Sabe taro. Faz a parte dele. Ligeirinho. É no fudável. Ele só puxa, puxa, puxa. Ele não quer saber de nada. Ligeiro. Ele abre. Pra esquerda, ligeiro. Tenta. No prefire. Lauque. Não pega a posição. Já está fora do gás. Ligeirinho também. Não pra cima dele. É uma M1014. Ligeiro. Tólares. É a Strong. É a Deuse. É a Noize. Meu Deus do céu. Tomara que um jogador dos cria tenha caído longe. Daí que pelo menos dá pra trazer de volta. Se não, rapaz. E já começa pegado. E olha a Noize. Vem chegando. O Turzinho vai finalizando. A antisocial, Mito. Não vai caindo. O Turzinho é um exército de um homem só. Ligeirinho. Tenta. Não faz esse avanço. Aparilho também. O Ligeiro não sai daí nem se quiser, Ligeiro. Não sai daí nem se quiser. Olha lá. Duton next. O JV do Pule e Bota. Mas tem o Turzinho de trogo pra cima dele. A troca é feita. O Turzinho vai caindo. Olha os criação do pro jogo. Mito no double jet. Ele vai colocar dois. Ele coloca três. Mito. Meu Deus do céu. Mito. Opa. O coraçãozinho roxo porque o PH já caiu. Reikon. Já faz a parte dele. Desequilibra. R só no jogador. PH lá dentro do Cronos. O Gonchi vem chegando. Vambora, Gonchi. Vambora, Gonchi. É você, garoto. O Reikon vai caindo. Tainge faz a parte dele. Olha os criação cumprindo. A troca é feita. JV. O Gonchi caiu por aqui também. Olha o JV tomando aquele balão. Olha os criação caindo. É só mais um. Mano Max. É você. Agora a situação. O Mano Max vai trofando dois. É só mais um agora. É o PH contra o mundo. Ele deixa no clunt. É o X1. É você e você. Mano Max vem chegando. Passa dele. Vai pinando a segunda. O PH tá muito malvado. É uma máquina. O Mano Max vem chegando. É o 2x8 agora. Cheiro. É levantado. PH finaliza. Mano Max vem na perseguição. Ele deixa pra 2x1. Olha o que ele vem jogando. É peito a kill na mão dele. É vocês. JV. Na perseguição. Vai atrás. PH. Ele vai vendendo muito caro. Olha o que esse garoto faz. Essa criança de 13 anos. Tá jogando muito. Rapaz. Ô Nobru, sabe a curiosidade que chegou aqui pra mim agora? Informação. Dá o papo. Que muitos estavam desconfiando desse garoto de usar aqueles negocinhos. Tá doido, rapaziada. Pra quem não sabe na CPN. Sempre tem um anti-cheater aí, entendeu? Ou é o Black Box. Ou tem o outro lá também que eu já esqueci o nome. Mas sempre tem um negocinho aí pra molecada não usar aquele veneno, né? E aí, por ter um anti-cheater, a gente sabe que realmente é habilidade. O moleque tá quebrando tudo. É isso, galera. Foram oito quedas. Não consigo resumir tudo. E ficou assim o primeiro dia, né? De sábado, no caso. Noise, K9 e B4 lideram o campeonato, hein? Noise tá com 391 pontos. Saindo da CPN, a gente passa agora pra LBFF, que também aconteceu no dia de sábado. Destaque pra equipe da PEN também do fluxo, né? Recuperação e evolução de ambas as equipes. Irregularidade, claro. Granada perfeita. Tá pra cima dele. Gans. Aí não. Italo completa. Chegou o Juan por aqui. Vamos ver quem leva aí. Italo derruba o Itachi. Pra cima dele. Vem buscando as eliminações. Olha a PEN. Pra cima. Pra cima. Lipe. Tem jogo ainda. Nossa, Prox. Nossa, Prox. Dois jogadores a PEN tentando resistir ainda. O Gans voltou pro jogo. Voltou pro game mais uma. Não tem, mas já não consegue. Aqui com o Japa. Japa aí mais uma trocação. Tem a Laude do outro lado. Vem fazendo esse avanço. Pra cima deles. Buscou. Cadê? Zig-zagueou. Pra cima do México. Jogador no solo. Bem demais. Laude cai. No lugar. Ele quer o top 2, moleque. Olha o Zetsu. É pra segurar. Pelo menos um top 2. Será que vem? Lobato derruba a Kauan. Já ficou pelo caminho. Zetsu. Dentro do gás. A direção é uma só. É pra voltar pro topo. É pra voltar pro topo. Anota. Vocês como equipe estão vendo o que tá acontecendo com a Laude nessa temporada? A pior é que eu não sei. A Laude é tipo, acho que ao meu ver, um dos maiores times da competição. Sim. E não sei por que decaiu o desempenho da equipe deles, mano. Realmente. Porque eles estavam amassando e realmente... Tavam amassando e do nada aconteceu isso aí, mano. Do nada mesmo. Tem nem explicação. Vamos ver se eles vão se readaptar depois dessa troca de meta, né? É. Vai que eles conseguem. Mas até então no início aqui não demonstrou. E sobre isso que você viu, o Cebolinha até comentou. O time da Laude com Drax e Lost de Rush não pode jogar dessa forma de maneira alguma. O LP perguntou. De que forma? O Cebolinha disse. Imagina tu com Lost e Drax no Rush jogando na terceira safe sem carro, né? Ou seja, você não consegue entrar na safe, galera. Meio que um estilo recuado, né? O Cebolinha quis dizer. Por sua vez ali, a página da Laude Comments, né? O fã clube comentou que o México é o jogador que mais salvou os seus companheiros na LBFF com 62 vezes. Depois do MT7. E do outro? Quem será que leva? Quem será que ganha? Não do Nine. Daquele tempinho. Respinando o Nine pra fazer esse avanço. Olha o boot. Chegou, encurtou, descarregou pra cima dele. Vão pra boot. Pra cima. A bala passou meio no vazio. Tentou na panela. Olha o boot. Vão pra garoto. Mais uma vez pra cima dele. O BFF também mostrou ali o top 3 de dano. 140 mil. O Nando já tirou. E o Iago, 128 mil. Então, na equipe da Laude, o Noda entra pro game. A Laude tentando, né, Cabelo? Tão buscando ainda alguma coisa. Tão buscando a forma. Perdendo o Iago, já ficou pelo caminho. Vamos lá com o Bops. Olha a granada. Vem uma, duas, três. É isso. Entrou o Lost e o Noda, né? O duplo de rush ali. E jogaram bem, mano. Pelo menos essa quinta queda, o time acordou e conseguiu pontuar bem. Muito boa. Igual eu tava comentando aqui vocês bastante. E eu acho que nas últimas três semanas, teve um desempenho de poucos pontos, trinta, vinte pontos. Sim. Mas eu acho que era questão de se encontrar mesmo agora. Começamos um trabalho diferente agora. É isso, Cabelo. Se você não sabe o que tava acontecendo pra dar errado, você sabe agora o que aconteceu pra dar certo? É, acho que agora nós estamos usando mais bem nossos recursos. Tem granada, tem isso, tem aquilo. Sabendo utilizar, sabendo na hora certa de avançar. Hoje eu acho que isso foi o principal fator que nós conseguimos ganhar as trocações. Legal. Porém, galera, destaque foram eles, né? Por sua vez, Vivo Cade não foi tão bem, mas ainda assim conseguiu pontuar muito, né? Team Solid também que conseguiu um dia exemplar, né? Que tava vindo mal. E a Magic Squad, né? E aparecendo ali também a PEN como maiores abatedores, né? E assim está a tabela. A Laude ali tá brigando com a MBR pra ficar entre a quarta e a quinta posição. A Team Solid tá colando, né? Junto com o Corinthians. Isso no dia de sábado, né, galera? Em quarto lugar ali, a equipe que mais pontuou foi a PEN. MBR também 65, Laude 55. X ali, NTZ, né? Bem abaixo. E aí, galera, até onde eu sei, o Mestre Canove deve estar ajudando a equipe da Team Solid, né? Se ele vai assumir a posição, ainda a gente não se sabe. Tô bem, não sei, Lucas. Vai perguntar isso pra quem? Algumas pessoas técnicas lá. Não sei. A gente vem agora pro PEN passando pra CPI no dia de domingo. Opa! Toma! Nossa, o Lúcio. Não, não, não. Aí o Lúcio tá de sacanagem, filho. Toma! Deitou dois em questão de segundo. E vai deitar mais um. E vai deitar mais um se bobiar, bebê. Os crias agora caiu na boca do leão. Olha o garoto, terror. Não tá de uma WM também. Situação delicada. O Lúcio vai pegando o Ghost. É só o Mano Max agora. Pulou errado, crias. Não! Não é assim! Olha o pulebota. Mano Max tá sozinho. O Gizinho vem chegando. Terror. O Gizinho vem chegando. sapado. Mano Max, ele não quer parar. Segue a por agora. Deus chegando, hein? Tem por aqui o Madeus próximo também. Que pode se aproveitar. Já são todos. Ele traz dois. JV vai pegando o Mendes. O Recon... E essa brincadeira. Uma queda perfeita até o momento dos crias. Mas acabou. Que chegou de... Ele é trocado. LDzinho. Com ele. Uma N1014. GOLS! E meu Deus do céu! Olha esse amassucria! Corre de dia, filho. Corre não, chamã! Pega, 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 pitbull. Pega! É, chamã. Aí não tem o que fazer, cara. Dá pra sobreviver, porque os crias engatou a cesta. Engatou o ruxadão. A nota placa é a FX. O Recon vai pegando o PH sim. O trem baladizandou. Descarilhou. É só crias no killfit. O JV pra cima do bag. Vai caindo mais um GOLS! O Monstro, garoto! O que vai acontecer na CPI? Esse seu nome? É dele e já era. Um abraço. Crias, crias, crias. Segue os crias. Na mão dessa molecada. E o Sacola acabou de ser eliminado. Mas... Max! Pra quem pergou o Kronk. Vai sendo cercado. O menino maluque não perdoa. Mas e a troca? Mano, Max! JV de AWM. Não vai colocando mais um. O Rico no Pule e Bota. O Cadu vai caindo. Olha esse amasso! A queda mais impecável que eu estou narrando neste momento. O recorde absurdo! O recorde inexistente! Crias! Pecáveis! É só mais um! Pra coroar agora. O Mano Max vem chegando. Já era um abraço! Bem, meu parceiro. Depois disso aqui foi recorde, tá? Recorde da CPN, né? Dos Crias na CPN, melhor falando. Foram 78 pontos nessa queda e 29 abates. Muita gente comentou na timeline. Inclusive, olha a diferença. Crias fez 78 e faz o P fez 30 pontos, mano. E aí, galera, me tira dúvida, tá bom? Na história, do emulador, o recorde é da nós com 32 abates, certo? E agora vem dos Crias. Eu acho que é o segundo colocado, né? Se a gente for puxar na história do emulador. Comenta aí se é sim ou não, né? Vambora! É mesmo? Então vambora, chat, porque agora é loucura! E olha o Babu! Os Crias muito bem postados, o Flamengo vai pegando. Crias vai caindo pro gás, vai caindo. E a Cuca vai pegar. Babu foi pra roça e os Crias foi namorajar! Você acredita? Induta! Foi! Mas tem o JN, calma aí! O JN, mas olha o Fubuki! É 17 liberações, é um 2x2 sincerinho agora! Ele tem mina, coloca a planta, colote, avança! O Fubuki vai pegando primeiro! A troca é feita! É o x1 agora, Ronald! Fota 7x7! Eu confio! Se dropar em Joe, eu confio! Aquele confronto de suporte, hein, Joe! Tem informação agora! Pra cima, já era, garotinho! 150 na polpa! Um abraço, Fubuki! Filho, chora! E a mãe não vê! E olha só! Aconteceu! Os Crias veio pra Deus! Golfe, já coloca o primeiro! Faz dois gelinhos! O segundo vai caindo! Mas, seu ligeiro, faz a troca! Ele tá sozinho! Ele tá sozinho! Demorou! Demorou um pouquinho pra chegar! E o Gil manda a bandeirão, não, bro? Eita, família! É disso que a gente gosta, né, rapaziada? Independente se é pra cima dos Crias, pra cima de quem... Pra se entender, porque eu não entendi foi a nada, nobro! A vida do seu amigo! Calma! Respira! É só vocês! E tem ali, ó! Um jogador da IES pode fazer a boa pra cima do Gil, nobro! É, tem um jogador da IES que acabou de chegar de carro, né, rapaziada? Que é o Kaiqueu ali, ó! Mas já era, família! Deuses! Volta pro lobby, doidão! E assim ficou a tabela final! Como eu disse, são oito quedas, ainda tem a LBFF, Eu não consigo colocar maiores detalhes sobre o que aconteceu na CPN e também na LBFF, Então a gente traz aquele resumo rápido pra você entender e sair daqui sabendo de tudo! O Crias assumiu a ponta logo após esse recorde, né? Por causa dos dois pontos ali, a equipe dá nóis, né? Tá bem parelho! Pra ver essa deuses jogando em final! É uma nova equipe que tá se desempenhando bem, ou seja, mais competitividade pro campeonato, né? Provo emulador também! A K9 também tá jogando bem, hein? Mas enfim, galera, ainda tem mais duas semanas de CPN, né? As equipes podem também cair! Dóra também pode se recuperar! Vamos ver! F99, Mito e Pegazin, tá? O Pegazin tá jogando demais, mano! São os três MVPs! Equipes com mais pontuários, ó! Esse é pra casa dos 200 pontos, ó! Crias, F99 e Flamengo! Agora a gente passa pra LBFF do dia de domingo! Inclusive o novo futuro tá aparecendo muito da LBFF, né? Que fez a diferença nesse buio aqui! Pode ser a diferença, tentou! Colocou aquela granada de novo pra cima do Biel! Já se afasta! Já se afasta! Tentando sair! Mas é difícil! Dois jogadores no chão! O homem bombado! Corinthians! Avançando! Vitinho! Pra cima deles! Explodiu pertinho! Vambora! Vitinho! Chegou mais perto! Ainda tem jogo! Chucky derruba mais um jogador! Olha o Vitinho buscando! Procurando! 39 de vida pra ele! Está no Chucky! Chucky! Vambora, Chucky! Mais um capo acertado! Olha o Chucky! Tem que colocar no chão! Voltou pro jogo! Voltou pro jogo! Olha o novo futuro fazendo a diferença! Chucky no chão! Novo futuro ainda mais! Deu Corinthians! Boa! Fica com o Corinthians! Essa pulseira preta, porque um torcedor nosso, ele infelizmente faleceu. O sonho dele era estar aqui, assistindo tudo isso daqui. Infelizmente ele não pôde estar aqui, é o Igor Love. Ele tinha 19 anos e ele acabou falecendo. Então como é homenagem a ele, a gente veio com essa pulseirinha preta. Maravilhosa! Muita gente fez homenagem. Foi por você, irmão. Descanse em paz. Assim disso, torcedor do Corinthians. Também está te botando na metade, mas ainda tem tempo. Eu acho que eles conseguem se recuperar, mas eu acho que é basicamente isso. O tanto de colete no chão, meu amigo! O que é isso? Campanha da Gazalho! O jogadores vai ser tudo decidido nesse momento, Cabelo. Pode ser a partida para eles estourarem, né? Vamos ver se de fato vão conseguir trazer esse buiazão, porque a Pain também está motivada. E agora o Motovia pode cair. E claro, né galera? Não tem como a gente não falar sobre a evolução e recuperação da equipe da Pain, mano. Os caras estavam em 17º, meu bicho. Do lado do São Paulo. E olha só, está em 6º já, mano. Se você brincar, vai pegar a Laudo, tá? E a MBR. É isso, mano. Por agora, olha o Kawan! Olha o Kawan! Naquela granada para cima dele! Vamos lá, Kawan! Vodka! Chegou por aqui também. Amazon Crypts vem tentando limpar o mapa. Descarregou, vem embala para... Dificuldade. Biel 7, meio sozinho. Pega o carro e vai tentar ir embora. São Paulo cai, hein? São Paulo cai. 12º lugar para eles. Olha o Biel. Vai tentar passar, mas aí é no aberto. Não sei... BKS ainda estartando a trocação contra a BD. Lembrando que nessa última partida, você vai ver BKS conseguir estourar. MT7 fotografando também. O Fluxo bem posicionado. Arriscou de novo. Cadê? 23 jogadores agora no game. MT7 olhando. Cadê? Buscou. Será que passa? Será que acerta? Tatu! Nossa, Cias! Nossa, Cias! Agora sim, Cias aparece na granadinha. Vambora, garoto! Vem uma, duas, três para cima dele. Não para! Não para! Fluxo! Eles com três jogadores ainda. Vão para cima. Modéstia. Carga extra para ele. Oito eliminações. E segue o Fluxo cabelo. Nas mãos do Fon. Não passa ninguém. Não passa ninguém. MT7 sozinho. Abandonado. Abandonado. Pode gritar fiel. E assim ficou, galera. Rodada 23 da LBFF. Já estamos quase na metade da competição. VKS, Mexic e Fluxo. O Fluxo também está uma regularidade absurda, tá? O Fluxo nunca saiu desse top 3, mano. Depois que pegou o top 3, nunca saiu. E continua lá. E aí restam essas equipes, né? Acaso 900, 800 pontos. Por sua vez, a equipe do São Paulo ali, ó. Teve uns dois, nove semanas bons. Mas depois começaram a ir mal de novo. Difícil o time. O time do Tricolor, né? Maiores pontos foi Fluxo, Pem e Corinthians. E líder de abatos continua, né? Raoni, Iago e Nando. Os três ficam brigando, né? E aí, claro, né? A Pem ficou feliz. Não tem como, né, mano? 158 pontos no final de semana já. É uma média muito boa, né? O Modesto também, né? E citou a sua regularidade, né? Da equipe do Fluxo. E assim ficou, galera. A equipe que mais pontua a semana até aqui. Equipe da Pem, ó. Vivo Cade e Amazon Trips. São Paulo está ali com 14 pontinhos, mano. Black Dragons também tem dias bons e ruins. É isso. E teve também um bate-boca com o torcedor do Corinthians. Calma que eu vou te explicar. A página ali o fã clube colocou, né? Briga no estúdio LBFF e o Corinthians expulso. LBFF. Torcedores, calma. Vem entender comigo o que rolou, certo? E aí os fãs começaram a comentar. Que história é essa? Que teve briga no estúdio? Expulsaram o torcedor, né? E aí o Godoy, que ele é social media do Corinthians, até explicou. Bom dia do time. Estava tudo lindo na arquibancada também, mas infelizmente algumas coisas fugiram do controle. Espero que tudo se resolva de maneira justa, mas não podemos permitir que isso aconteça novamente. Isso não é Corinthians. E aí o Luan, né? Que é embaixador do Corinthians também, influenciador, ele comentou. Deixando claro que não passou de bate-boca. Não houve agressão física de nenhuma das partes. As coisas deram uma esquentada e os responsáveis foram retirados do local. Pena, já esclareceu a situação, né? E aí o manager do Corinthians disse, né? O Rafa. Inadimissível tirar o domingo para ir ao estúdio da LBFF e arrumar confusão. Saibam que podemos ser prejudicados por isso. E nunca vamos apoiar qualquer tipo de situação ou atitude como essa. O responsável pela confusão de uma parte do Corinthians nunca mais entra no estúdio da LB. E aí o amoroso ali explicou até a situação. Dessa vez o cara se exaltou um pouco e ofendeu uma mulher da minha torcida. A própria torcida do Corinthians viu que ele estava de cabeça quente e retirou ele das arquibancadas e expulsou ele do estúdio. Porém, não passou de uma discussão, né? E é isso, né, galera? A gente pode admitir farra para a parada de jogo. Mano, muito da hora. Eu gosto pra caramba. Mas passou dali um limite pessoal, alguma coisa, não é legal. E é isso, né, mano? E o Batman é o parceiro que mandou uma indireta, bem direta, né? Olha o que ele disse. A verdade é que sempre tem umas organizações, entre aspas, que brincam de esportes. Faltam uma porção de coisa e sempre procuram um lado para jogar a culpa. Quando tu vê esse lado culpado, né, entre aspas, saiu e o resultado é o mesmo. Faz o quê? Bem, a Mênage de São Paulo falou isso daqui, né? Ninguém sabe se foi respondendo, se não foi. Enfim, ela disse. Pensei em revidar, mas olhei para a má fama que você tem e deixei para lá. E vida que segue, né? E não sei se foi para o Batman. É isso. Tem uma parada que eu não contei para o chat, mano. O quê? Chat. É com uma enorme tristeza no coração que a gente tem que comunicar para todos os, né, mais próximos. Que foi muito foda todo esse tempo que a gente construiu coisas juntas. Essa porcentagem. E aí já tem torcedor especulando, né, que pode ser o McDonald's que pode chegar, ó. O Louvão de Pedreiro já está fazendo parceria. O Louvão de Pedreiro já está fazendo parceria.